Prisco está com a gente aqui. Tudo bem, Prisco? Tudo bem, Fernando? Boa tarde, é hora da política. Vamos ao primeiro assunto desta quinta-feira. Aí está Carmen Zanotto e a ascensão dela na Secretaria de Saúde. Roberto Freire, presidente do Cidadania, e Jorginho Melo. Qual a ligação dos três, Prisco? Muito bem. Vamos fechar, Tia Cris. Carmen Zanotto que ontem fez um pronunciamento na Câmara dos Deputados, com vários à parte, destacando a sua atuação. Destacando a sua atuação, que é excepcional. Eu diria aí que, nas últimas duas legislaturas, uma das parlamentares de Santa Catarina, entre 16 federais e 3 senadores, com destaque mais efetivo, atuação de proa. E lembra o seu antecessor, na função de deputado federal, que também era da região dela, ou ainda é, só que está fora da política, o ex-prefeito, ex-deputado estadual e federal, Fernando Coruja. Também com um desempenho acima da média na Câmara Federal. E sempre muito bem relacionado, falando muito pela bancada. Na época em que o Roberto Freire, até hoje presidente do partido, hoje cidadania, abria espaços para Coruja, como sempre abriu para a Carmen, porque eles davam conta do recado. Então, dois catarinenses, que no viés de Roberto Freire, sempre foram muito avalizados. E por que, Fernando, que Carmen Zanotto, naquele dia, não lhe respondeu categoricamente? Porque não havia definição ainda. Ela vinha sendo muito pressionada por Jorginho Melo para aceitar, dentro desse projeto de Jorginho Melo, com Daniela e tudo mais, mas tinha a resistência de Roberto Freire. Não só porque perderia uma deputada, a bancada do Cidadania, na Câmara, mas pelo que ela representa de positivo para a própria legenda e para a Câmara. Aí ela ficou na indecisão, o que faria. E acabou se desligando da bancada. Mas não foi só isso. Agora chega a informação que ela teve que se licenciar do Cidadania. exigência de Roberto Freire. Ela não está mais no partido. Ela assume a secretaria sem partido. E aí, a possibilidade, quem sabe, dela aproveitar esse momento, apesar da sua trajetória profícua no Cidadania, talvez, vindo mais à frente, se filiar ao PL de Jorginho Melo, que não tem federal, apenas um senador. E aí teria uma mudança de configuração. E Freire, como a gente mostrou ontem aqui, no SCC10, criticou essa decisão. Fortemente, fortemente. E agora lá está Norma Pereira, do PSDB, ex-vereadora de Canoinhas. E aí, o senhor acabou?